Agora tá bom, agora a gente já tá ligado, já do cara. Agora a gente passa, galera. Cara, a máquina tem que... A máquina tem que... É, agora tá bom, mano. Agora tá bom. Claro, mudei, pô. Vou pegar reto aqui. Desligou aqui o pontinho, né? Obrigado, ponto de policia. Fechando, que delícia! Passa pra esquerda, passa pra esquerda. Eu sei, qual é a esquerda aqui? Quer pegar aqui? Olha a frente, capeta! Certo, tá bom? Tá aqui se é, né, na noite, muito nova? Acho que ele assustou. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é... É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Essa é a última, né? Uhum. É a última. Isso aí te força, cara. Vai ser cada vez mais pica. É aquilo, mano. Ah, só você decorar aí, né? Foi muita frente, você já viu. É, eu fui tão boladão, né? Eita, a minha... Que foi essa daí? Que foi essa daí? Que foi essa daí? Escapacente, mano. Alarma? Isso! Sai, tu não vai na parede, não. Deixa eu ver aqui. Tô aonde aqui, mano? É isso mesmo. Caralho, mano. Agora, qual é a direção que ele vai? Ih, agora me deu uma confusão agora, hein? Eu peguei o caminho errado. Que bosta, velho. Não, mas tá aqui diferente, hein? Isso é boa. Eu peguei o caminho errado. Filho da puta! A gente vai achar a roda dele. Quer apertar a moto, não? Você tem que pegar? Não, não. Tô ligado aí. Vai pegar ali pra... Pra direita, esquerda. Eita, filho! Eita! Eita! Vai! Vai! Eu aparei! Foi, foi! Caraca! Fala que eu tô perto! Sai! Tira, cara! Isso vai! Vai! Essa vai, gente! Essa vai, galera! Bora, corega! Caraca! Caraca! Tô tomando rápido! Quero carro! Porra! Me dá! Eita! Taca aqui ele aí, ó! Pra gente ver! Ao contrário! Ao contrário! Ao contrário! Ao contrário! Ao contrário! Ah! Porrada boa! Foi boa! Foi boa! Ih! Show! Quase matando ele, cara! Vai! 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 Que isso, cara! Acho que ele vai se... Se vai vir sair, ó! Se vai vir sair, ó! Se vai vir sair! Foi! Afasta cá! Cadê? Me dá! Porra! Mexe aqui, mano! Mexe aí! Aí! Um novinho na frente aí! Logo de boa! Já de... Porra de cara, filho! Rota! Vai fazer! Ele vai! Ele tem que ir pra cá! Ó! Ele tem que subir! Pode ir aqui e aqui! Tá ligado? Calma aí! Tá onde? Ele tem que ir pra cá! Poxa! Vamos já! Vamos já! Vamos já! Tô pintado! Vai pegar ele aqui, ó! Vou até marcar o ponto, ó! Aqui, ó! Vai pegar ele aqui, ó! Aqui! Ele vai descer! Ele vai descer aqui! Tu tem que pegar ele aqui! Obrigado? Agora vai, Eduardo! Agora vai! Para aqueles que não acreditavam, milagres acontecem! Isso aí, filho! Não adianta! É habilidade, mas decorar! Não adianta! Isso não decorar o caminho do cara, cara! Né? É! Quem falou isso foi o Adriano! Tem que decorar! Tem que decorar! Tem que decorar! Tem que decorar o caminho, cara! Fazer essa missão é sacanagem! Falta o último não pegar a rotazinha! Pô! Nem brinca! Esse é o último, né? Eu acho que é o último, né? É o último esse? Esse é o último! Eu tenho que descer o norte! Não é isso? Ou ele vai subir? É! Pelas estatísticas! Vamos ver as estatísticas! É isso aqui mesmo, né? Ele tem que passar por esse ponto! É essa principal! Esse aí é o que fica dando... Qual que dá a carinha de cavalo em pau? Não foi esse não, né? É isso aí! Bora! Toma aí! Morte! Isso vai cá, ó! Olha aí! A bagunça que ficou na rua! Olha onde eu tinha que estar lento, mano! Vai ver! Tá, pô! É isso mesmo! Aí tu vai subir à direita ali, né? Agora tem o tempo pra ganhar ele, pô! 3 minutos! Não, mas não sei se é o último! Se for o penúltimo! Não me lembro! Acho que tem direito errado! É! Caraca, vai bater difícil com ele! Não vai? Vê! Calma aí! Ele tem que chegar naquele ponto que eu te falei! Caraca! Deu uma enrolação! O ponto era pra ele estar lá, tá ligado? Ele tá aqui! Vai que a gente seja! Seja aqui! Se quiser! Se quiser, mano! Ele tá subindo! Ele tá subindo! Vem que quisesse! Lá mesmo naquele ponto lá! Ele vai fazer da outra parte! Tá mesmo! Mas tu pode pegar ele! Calma aí! Mas siga! Ah não! Pior que eu quero pegar a cabeça! Relaxa! Vai dar bom! Vai dar bom! Esse é o último, sim! Ih! Tá descendo! É uma minha última ali! Acho que ele tá subindo! Eu vou fazer um pouco diferente! Gabi! Gabi! Que pequenininho, né mano? Isso é o único que é diferente de todos os lados! Porra! Muita porra! Soca essa porra! Cadê a gente? Que era pra estar aqui, gente? Vamos lá! Direito! O que é isso? Não! ÉH! Então... vai ficar ali! Esse aqui... Esse aqui o cara tem gente de pau! Ele vai fazer esse... Um de futeco! E vai mandar outro cara tem gente de pau! Que se veja! Veste ele! Vamos mandar outro... Tá, sim! Tchau, tchau. É o último não Caraca, eu não me lembro bem, né, cara? Caraca Meu Deus É o último não É o último! Aleluia, galera! Aleluia! É, galera, foi muitas tentativas, mas... Testando a minha paciência no Drive 2 Valeu, testando a minha paciência no Drive 2 Essa foi estourada, hein? Forca! Belezinha, vou encerrando por aqui Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar aquele like Vamos continuar no Detonado, belezinha? Tamo junto, até o próximo vídeo Valeu, fui! Lembrando que todos os Detonados estão olhando a playlist do canal, hein? Belezinha? Tamo junto! Tchau 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 Se inscreva no canal.